O equilibrista se equilibra na corda bamba, entre dois prédios, se equilibra com apenas um pé, como no jogo de amarelinha. Caminha na corda bamba um passo após o outro, é pesada a barra que segura nos braços e balança feito um remo. Se equilibra com um corpo duro no alto, como um bailarino de Bolshoi. Se equilibra entre o sonho e o desastre, entre as torres do Old Trade Center, como se equilibravam em 11 de setembro. Abertura